O que é que você trabalha com a urbanização das favelas de Salvador, como as escolas em Rio, em Salvador, e trabalha com favelas, com periferias, com marginalidade. Agora, favela é um tema que é um objeto para assistentes sociais, ou para a polícia, ou para o exército. Como é que o arquiteto deve tratar este tema? Eu acho que é claro que aí eu tenho que, um pouco, montar essa resposta em função da minha experiência. Isso é fantástico que você colocou. É evidentemente que a favela é um submundo com suas regras, suas leis próprias, principalmente com relação ao tráfico que existe lá. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu penso que as intervenções na favela têm que ser transitórias, porque a gente não pode aceitar aquela forma de urbanização, que é uma forma espontânea, mas é uma forma que não atende corretamente. Então, eu acho que deve ser uma, as implantações e as ações que se faz lá são transitórias. Eu tive a oportunidade de fazer ações transitórias, por exemplo, de drenagem, e isso convivendo com a população. É impossível a gente atuar numa favela sem conviver com a população. É preciso a gente se internar naqueles problemas, que são os problemas do dia a dia deles, da acessibilidade, o problema de relacionamento entre eles, né? E o problema do tráfico que existe lá, né? Então, é uma coisa terrível, é muito difícil. Agora, sob o ponto de vista da ação do arquiteto, né? Eu preferia me remontar a uma proposta mais recente que foi feita por Minha Casa e Minha Vida. Eu acho que é possível a gente reorganizar favelas com uma proposta que seja mais razoável, sem retirá-los daquele local. Porque o local em que eles vivem é um local em que eles se relacionam, em que eles têm uma condição de vida melhor, né? Porque, naturalmente, os filhos, as creches, as escolas, são todas questões ali que eles vitais para a sobrevivência da família, né? E eles montam essa forma de viver, e é impossível a gente, de repente, tirá-los para jogar no outro canto. Então, eu acho que a ação do arquiteto, de hoje, eu penso um pouquinho diferente. Naquela época, eu achava que ia ser exclusivamente transitório. Então, fazer uma escola que depois pudesse desmontar. Hoje, eu penso que é possível fazer, por exemplo, a proposta Minha Casa e Minha Vida, né? Que seria você, gradualmente, mantê-los no lugar em que eles estão, mas reurbanizar, criando, através da tecnologia, recursos que possam favorecer aquele tipo de implantação. Quando a gente pensa em favelas, em São Paulo as favelas são um pouco diferentes. Mas eu, quando penso em favelas, eu penso em favelas do Rio e de Salvador, que são sempre encaraptadas nos morros, né? E divido a topografia das cidades. Então, eu acho que é possível a gente, o arquiteto, ter esse tipo de ração. Mas, para isso, acho que é fundamental que haja um convívio. Acho que não se pode fazer isso através de um projeto, né? Um projeto sem essa interação muito grande com as pessoas que residem ali. Todas essas ações que foram feitas, foram feitas à base de interagir até com os traficantes. Senão, não se fazia obra nenhuma lá. Por exemplo, era impossível implantar uma escola, um morro daquele, sem a gente se relacionar com os traficantes, porque eles é que têm ali uma autoridade maior sobre aquilo. Então, eu acho que é uma ação... Eu entendo que a sua pergunta, Hugo, ela... Eu estou traduzindo assim, como o arquiteto deve agir profissionalmente para atuar na favela. Quer dizer, eu hoje acharia isso. Eu acho que não através de uma intervenção exclusivamente transitória. Quer dizer, fazer uma escola que daqui a 20 anos não sirva mais, ou fazer um tipo de drenagem que favoreça atualmente, mas que, pela tecnologia usada, a gente sabe que não vai durar muito essa coisa. Hoje, eu tenderia a fazer uma ação mais profunda, né? Mantendo sempre as populações aqui no local. Você acha que o arquiteto, nessa atuação, deve transformar o lugar? Transformar. Quer dizer, transformar não radicalmente. Quer dizer, se adequar a uma transformação que seja absorvida por aquela população que mora ali. É isso que eu acho que... Por exemplo, esse projeto Minha Casa Minha Vida, o tipo de projeto que eu fiz é exatamente o que eles fazem. Foi inspirado no que eles fazem atualmente. Eles fazem um pavimento, depois fazem outro em cima, dois, três. Na metroporragia isoladora, isso facilita que o morro tem uma estabilidade muito boa. Então, eles fazem primeiro uma casinha, depois fazem os quartos em cima, depois fazem um escritório em cima e outros quartos em cima. Então, vão a quatro, cinco pavimentos. E essa foi a proposta. Quer dizer, a proposta foi fazer um tipo de habitação geminada, né? Que atendesse a essa condição. Para isso, é claro que tinha que se usar uma tecnologia mais leve, né? De acordo com o suporte do terreno, com aço, usando o aço como estrutura, né? Então, é uma intervenção, eu não diria mais transitória, mas é uma intervenção, pelo menos com uma certa qualidade que poderia subsistir por mais tempo. Eu acho que isso deveria ser uma atuação do arquiteto nas favelas. E eu acho que é possível. Infelizmente, a proposta Minha Casa Minha Vida não se consumou devido a problemas políticos, mas não por problemas técnicos. Ela poderia se consumar. Se chegamos a fazer uma implantação, um sítio lá bem adequado, mas não foi para frente. Mas eu acho que se eu tivesse que repetir, se fosse... Eu repetia essa proposta ainda hoje. Eu fiz a três, a três, a três. E os jovens, estamos falando para arquitetos do CAL, você acha que os jovens... Que tipo de atuação os jovens deveriam ter nesse âmbito, nesse cenário? Eu acho que a gente teria que ter... Primeiro, eu não acredito que as firmas construtoras, no maior geral, elas absorvam esse tipo de proposta. Então, em primeiro lugar, eu acho que os governos é que tinham que estimular uma proposta desse tipo. Foi a minha tentação. Inclusive, o Instituto de Habilidade foi isso. Era congregar uma série de profissionais, inclusive muitos jovens, como fizemos em, por exemplo, as escolas do Rio. Nós tínhamos 50 profissionais jovens que se habilitaram a montar aquelas escolas, e as escolas iam para as favelas e montavam aquelas escolas. Eram 50 profissionais recém-formados. E eu acho que se essas iniciativas, se o governo tivesse vontade de praticar uma iniciativa dessas, eu acho que os jovens deviam ser absorvidos. Porque eles têm, inclusive, sonho com uma coisa, se entregam a uma proposta. É uma coisa até bonita de se conviver. Porque a falta de iniciativa não é deles, é o governo que não dá condições. Eu tentei, por exemplo, nessa condição do Instituto, tentei que o governo se comovesse, mas não consegui. Em outras épocas, conseguiria, mas agora não consegui. Apesar de ser um governo do PND. Mas, no fundo, esses trabalhos que se desenvolveu nas favelas, foi com o Darcy, que criou as escolas, o Prisola que deu esse apoio, ou mesmo na Salvador, o Amaro Kertz. Que tipo de governo é esse que poderia embarcar numa proposta dessas? Eu acho que qualquer governo. Eu acho que criar essas condições não é difícil, não. É uma coisa... Agora, os políticos hoje, eles não têm mais esse idealismo. Eu acho que foram perdendo gradualmente esse idealismo. A vontade política mesmo. A vontade política, que não há mais. Naquela época, eu me lembro que as pessoas queriam fazer fábricas, e nós fazíamos fábricas. Quer dizer, essa, o Salvador mesmo. Agora, falando numa proposta desse tipo, a que mais me comoviu profissionalmente foi a de Abadiane. Porque ali, além da gente conviver com uma população muito carente, uma população que não tinha já aqueles vícios dessas comunidades dentro das grandes instituições urbanas, era uma população mais virgem, que podia ser trabalhada, podíamos... E aquela experiência, para mim, foi muito mais rica de convivência do que nas favelas do Rio e do Salvador. Mas Abadiane acabou por causa de... Acho que eu não estaria em Abadiane, se o Brizola não tivesse inventado a fábrica de escola de Darcino. Acho que Abadiane foi uma experiência, porque essa sim, acho que está, vamos dizer, ao alcance de qualquer estudante, se quiser. Tem uma opção de cidadinhas, cidades pequenas, assim, que se pode atuar de uma forma mais direta. Mas desde que o prefeito seja sensível, senão não é impossível. Então, tudo acaba numa vontade política. Está entrando, quando ainda está nessa área do exercício profissional, como você define a profissão do arquiteto? Eu, basicamente, acho que o arquiteto nunca vai deixar de ser o construtor. Eu acho que o arquiteto foi o construtor, porque, vamos dizer, toda a antiguidade e continuar sendo o construtor. Acho que, se ele perder essa condição, a nossa profissão vai entrar num declínio total, como está atualmente. Eu acho que, hoje, nós vivemos um momento difícil para a arquitetura, porque o arquiteto está se preocupando muito pouco com a construção, em função, principalmente, dessas tecnologias que são apresentadas aí, cheias de glamour. Então, o arquiteto está se desinteressando. Hoje, ele especifica, ele não desce o detalhe, não sabe como se constrói. E, cada vez que surgem essas tecnologias importadas, por exemplo, de envelopar os prédios com essas coisas de vidro, esse negócio. Então, hoje, falam, essa tecnologia foi inventada na Alemanha, quando houve a incorporação da Alemanha Oriental, eles queriam mudar a cara dos prédios, então, os alemães inventaram essa coisa de envelopar os prédios para mudar, simplesmente, a cara deles. E estão vendendo essa tecnologia hoje, o prédio por dentro é uma porcaria, e depois, eles lançam uma estrutura metálica por fora, e põem mármore, põem vidro, o que você quiser. É uma tecnologia de envelopar o prédio, que eles chamam. Eu acho que isso aí, o arquiteto praticando esse tipo de tecnologia, ele, cada vez, se afasta mais do problema constitutivo, porque ele aceita, cara, aceita fazer uma operação plástica no prédio dele, simplesmente de mudar o mundo, mudar a coisa. E não se incomoda mais com a construção. Mas só tem muito pouca importância para o arquiteto, hoje em dia. E as escolas também, eu acho que são um pouco culpadas disso. Claro que nem todas, existem grandes exceções. Mas, de um modo geral, eu creio que essa forma do arquiteto se afastar da construção, ele, de um modo geral, está criando um outro perfil de profissional. Eu acho que ele deixa de ser arquiteto. Como é que você está vendo o trabalho desses jovens arquitetos? Eles todos, eles têm uma ansiedade enorme, são nervosos de saber construir, mas eles vão perdendo na medida que vão convivendo. Todos esses jovens que, por exemplo, nesses últimos anos, que eu montei um escritório grande para fazer até esses prédios, o Tribunal Regional do Trabalho, essas coisas todas, era um escritório grande, que tinha 30 pessoas. Todos eles ficaram árbitos de entender o processo construtivo, como a gente pratica no nosso escritório. E todos muito envolvidos com o programa de construção, eles sempre iam para o CTRS, na época eu estava lá, com um interesse enorme no aspecto construtivo. Então, eu acho que eles têm, mas se as escolas e se depois o próprio meio não oferece condições de desenvolver, eles acabam embarcando lá no computador de fazer maquiagem, essas coisas que estão acontecendo hoje em arquitetura, porque eu acho que é um desastre. A maquiagem dos prédios é uma coisa terrível, a gente passa nas cidades, a gente sente que são todos maquiados. Me lembro antigamente, uma ocasião que o Marcelo Roberto, que é um arquiteto que eu respeitava, respeitava muito no Rio de Janeiro, era muito bom profissional, mas ele, em uma ocasião, ele fez um prédio lá em Copacabana que ele botou na frente do banheiro, quer dizer, houve um certo falseamento da esquadria, ele trouxe a esquadria um pouco mais baixa, a janela do banheiro era alta, todo mundo criticou, não, é isso, não sei o que, o Marcelo não pode fazer isso, foi na escola, hoje só se vê isso. Antigamente, o que era uma blasfêmia, pode ser assim, um elogio. Você tem que mascarar uma janela de banheiro, hoje eles mascaram o prédio inteiro. Então, eu acho que isso, mas eu não acho que isso seja, acho que isso é uma consequência, é uma consequência da desinformação do que é o sistema agustivo. Então, eu acho, o próprio cálculo está sendo assim, os calculistas não têm mais aquele interesse, de desenvolver uma nova forma, mas não, é difícil. O Roberto Vitorino, por exemplo, apesar de todas as dificuldades que a gente tem em trabalhar com ele, ele tem esse lado de se aprofundar, de querer entender a estrutura que ele está fazendo. Então, eu acho isso tão importante também no calculista. Eu acho que esse diálogo que tem que haver entre os arquitetos, o calculista, o instalador, acabou. O arquiteto faz um prédio e depois o instalador faz a instalação independente do que o tu. que o arquiteto propôs, e as coisas são tratadas assim, separadamente, é tudo fragmentado. É o mundo que a gente está vivendo da fragmentação, né? Eu acho que isso é uma tendência da especialização, do conhecimento que se aprofunda, que se diversifica. Mas eu acho que nós, como generalistas, o arquiteto como generalista, ele não pode deixar de integrar essas informações. Ele pode até não saber, mas ele tem então que desenvolver uma capacidade de integrar essas informações e continuar coordenando, que a função dele é coordenada. Como ele pode abrir mão da sua função? O mais importante que é de coordenar o todo da Constituição. Como é que ele pode fazer isso sem dialogar com o populista, sem dialogar com o escalador, e sem ter um diálogo? Porque isso é que eu acho que... E o que está havendo é isso, que falam línguas diferentes, e não querem se falar, não se conversam mais. E essas tecnologias de prontas, assim, que vêm importadas, daí eu acho que também atrapalham muito. Atrapalham muito. E do acompanhamento da obra? Eu acho fundamental, acho fundamental. Eu, antigamente, eu achava que tinha que acompanhar a obra, agora eu acho que tem que fazer. Estou ficando cada vez... Já não é mais só acompanhar. Eu acho que tem que fazer, porque, infelizmente, as empresas construtoras não têm mais aquele interesse de fazer uma coisa melhor. Tem interesse só do grupo. Então, o diálogo está muito difícil com as empreiteiras. Para você ter uma ideia, nessa obra do TRT, a empresa que foi fazer lá, ela foi, em consequência do projeto estar muito bem detalhado, ela teve que ser expulsa da obra e declarada em Medônia. Isso é uma coisa ruim, não é? Para a gente ver como é que o relacionamento foi difícil, não é? Essa despesa, essa empresa ser declarada em Medônia, que ela entrou realmente para tumultuar, não entrou para fazer a obra. Então, essas dificuldades que, hoje em dia, a gente tem para lidar com a obra, é preciso fazê-la. Por isso é que a nossa igreja lá, a gente prefere fazer. Para defender o cliente, não é outra coisa, não é para defender a gente também, claro. O detalhamento do projeto, essa parte do projeto executivo, que hoje muitos arquitetos, acho que o Valor até tinha colocado isso hoje, acho que o trabalho dele, um arquiteto termina quando aprova o projeto da prefeitura, e daí esquece. Esse detalhamento do projeto, como é que você vê a importância desse detalhamento, assim, para com uma norma de projeto arquitetura? Olha, eu acho, por exemplo, nisso os países todos da Europa fazem esse tipo de detalhamento executivo. Eu acho que é um... que todo arquiteto tem que fazer, ele não pode fugir a isso. Faz parte da profissão dele levar o projeto a ter as últimas consequências. Então, o que eu chamo de detalhamento, não é um detalhamento de desenho, é um detalhamento aprofundado em que o sujeito conhece todas as etapas da obra e sabe como fazer. Ninguém pode desenhar aquilo que ele não sabe como se faz. O desenho é um resultado de uma pesquisa, de uma informação que o sujeito tem de como aquilo vai ser feito. Por exemplo, essa estrutura que nós estamos conversando agora dessa passarela que vai passar por cima de casas, por cima de tudo. O detalhamento dessa estrutura, ela tem que ser feita levando em conta as condições muito diferentes de obra que se tem. A ponte tem que passar por cima das casas, não pode cair um negócio e levar uma casa. Então, esse tipo de rigor no detalhamento tem que haver. A estrutura não pode ser pensada como uma estrutura que se faz aí e depois se executa de qualquer forma. A estrutura tem que ser uma estrutura que tem que ser montada por cima das casas, como uma ponte que às vezes é montada por cima da água. Então, eu acho que isso aí requer um detalhamento diferente, uma proposta diferente. A proposta que eu fiz de uma ponte estalhada não foi apenas pelo vão, mas foi pela condição de execução. Que o projeto estalhado foi feito rigorosamente levando em conta a montagem, principalmente a montagem. No CTRS, por exemplo, as nossas estruturas todas eram montadas em função da carreira do caminhão. Ninguém pode pensar em fazer uma peça que depois não cabe no caminhão. E ninguém pode pensar também em fazer uma peça que, pelo seu volume, pela forma, custe muito caro o transporte. Tem que pensar que aquele caminhão tem que ser cheio por peso, para ser economicamente viável. Então, eu acho que essas coisas, o detalhamento está tão estreitamente relacionado com o projeto, com a própria concepção. é claro que o local não chegaria ao extremo, porque o senhor tem que tratar tudo antes de fazer um projeto de violência. Mas eu acho que certas coisas fundamentais têm que ser tratadas de uma forma integrada, em conjunto. Não pode ser fragmentada.